Vamos nessa, a partir de agora, bola rolando ao vivo, logo mais pra você, boa noite! Aqui na cabine, eu, Gustavo Villani, com um grande amigo, ótimo comentarista, Caio Ribeiro, pra todos os lances. O campeonato segue, vamos pra outra rodada da Liga. Você não pode perder por essa, aumenta o volume, não saia daí! Villani, a gente pode esperar uma boa partida, as duas equipes tem qualidade pra fazer um bom jogo. Time definido, empurrado pela galera, olho na tela. Time montado num 4-3-3, Caio, dois pontas abertos, fala amigo! Eu gosto desse esquema, Villani, principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, né, criando espaço na defesa adversária. Por outro lado, olha só, quem é que começa o jogo? Fora de casa! E aí, Caio Alba, o que esperar hoje? Aquele time de sempre, retrancado, esperando pra depois atacar? Acho que vai ser isso mesmo, Villani. Eles gostam de se defender e jogar no erro do adversário, tá no DNA dessa equipe. Hoje, acho que eles vêm de novo com essa proposta. Apita o árbitro, bola rolando! Vamos nessa a partir de agora! Tô curioso pra ver quem toma mais iniciativa. Faltou um pouquinho! Lateral! Boa bola por cobertura! Que bola enfiada! A jogada parecia boa, não foi desta vez. Tem esse canteio por aí. A jogada parecia boa, não foi desta vez. Bateu curtinho, não manda na área A bola gira pelo gramado de pé em pé Eles tocam com paciência Mas faltou sequência E a defesa leva melhor O Frisson dá o regado, tá pra bater Aparece o zagueiro, bloqueia, mata o cruzamento Falta marcada a jogada dura Será que cabe ao amarelo, juizão? Protege, usa o corpo Corta a bola enfiada com perigo Bateu pro gol Pega fácil o goleiro Meu atacante facilitou o caioba Dali era pra ele ter feito muito melhor, Guga Pegou mal demais na bola Passe errado Direto na marcação Bola enfiada, olha só Arbitragem para a jogada Subiu a bandeira Quero te ouvir, Caioba Tá se lamentando, mas não tem do que reclamar, não Entendeu a jogada Fez o movimento certo Mas acabou se precipitando na arrancada E ficando em posição irregular Recuperam a posse Bola de pé em pé Qualidade, precisão, calma Agarra firme o goleiro, a bola é dele Arrisca, boa bola enfiada Opa, jogo parado Um pouquinho pra lá, outro pouquinho pra camile Métrico, Caio Exato, lance muito difícil pra arbitragem Mas tava um pouco à frente, sim Pra alívio da defesa Aposta de bola Muda de lado Apita o árbitro É falta Exagerou O árbitro vai na direção dele Boa interceptação Tava de olho ligado Atenção pra fazer e desempatar E eles descem pro ataque Chega bem pra roubar O time tá jogando em casa E é normal controlar a posse de bola Mas peca na criação E não tá confirmando a sua superioridade técnica Precisa ser mais objetivo Pra tirar o empate do placar Bola enfiada É pra correr Pra fazer, pra passar na frente Apareceu bem Acaba com o aperto da zaga Tá aí O apito final Final do primeiro tempo Tem toda a segunda etapa por vir Tudo pronto Bola em jogo pra você ligado na EA Sports Vamos ver o que vem por aí Tudo igual até agora Tenta proteger a bola Passe interceptado Leu bem o lance Boa bola, bola, bola Pelo alto Faltou atenção Perderam a bola Manda a bola por cima Bola cruzada No tumulto Afasta a bola cruzada Afasta mal Segue o perigo Chance perdida Não deu em nada Tem espaço pra jogar Quem sabe o contra-ataque Dá o toque Foi mal Só devolve Desce para o ataque Vamos trocando passes O entrosamento tá bom É agora Faz Roupa no último instante Fica com a bola dominada Que espetáculo Sobra campo Sobra campo Dá pra avançar Belo desarme Acaba o perigo Não passa Ele corta Defesa fechadinha Car a cara A chance Que espetáculo De bote Ele desarme E fica com ela Bola enfiada Olha a chance Abafa pra ficar Com a bola Foi lá no pé Pra buscar Tempo de reação Perfeito A EA Sports Ao vivo Informa Trinta passados Segundo tempo Bola pra fora É arreveço O jogo tá parado Subiu Subiu a placa Desce pro ataque Aparece a opção Olha só Pra fazer Gol Pra ganhar o jogo No finalzinho Caiu Ribeiro Que jogo Guga A partida Parecia caminhar Pro empate Mudou tudo Agora E falta pouco Olha que pancada Que ele acertou Pouca chance Pro goleiro defender Ele pegou Forte na bola Sem chance De defesa Vamos pro jogo Tem mais bola Bola pra rolar Fim de partida Dramática Estão na frente Mas não pode bobear Quero ver Tic-tac Pouco tempo Na tentativa do empate Eles descem pro ataque Bola de pé Qualidade Precisão Calma Com um desarme Na defesa Sem falta Vem com a bola Larga Resultado ruim Na liga Nunca é fácil Digerir uma derrota Com gol no final O time bobeou feio Do meio pra trás E pagou o preço Caio Caio Manda ele Pro fantástico Caio Fez um bom jogo Vilani Quando teve a chance Deixou a sua marca E colocou o time A frente no placar Mandou bem demais Isso hoje